Esse é o vídeo agora onde a gente vai mostrar os trabalhos feitos pelos atacantes na finalização. Tem aqui o atacante Soares, que busca o espaço para quebrar linhas, a troca de velocidade. Ele faz a entrada em diagonal e finaliza a gola. Essa é uma outra situação do atacante Kobayashi, que mostra bem quando ele começa a enxergar os espaços. Ele perde uma bola no segundo pau, mas ele ataca depois, ele ataca a diagonal antecipando o zagueiro. Porque ele chamou a bola no segundo para poder abrir o espaço para ele poder atacar na diagonal. Essa é uma outra situação do Benzema, que ele leva o zagueiro para dentro e faz uma abertura para receber essa bola nas costas do zagueiro. Também a quebra de linhas do Soares. Quando ele viu que definiu essa bola pelo lado, ele já se posicionou para um segundo pau, um levantamento, um cruzamento. Nas costas do zagueiro. Veja bem também o Benzema nessa finalização. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto